Em Franca, o Ministério do Trabalho realizou hoje um fórum para também discutir a situação do trabalho infantil na cidade. O foco foi discutir a aprendizagem como ferramenta de combate ao trabalho infantil. Representantes de 250 empresas, entidades do terceiro setor e autoridades participaram do encontro. O objetivo é de conscientizar e sensibilizar os empresários de Franca para a importância do combate ao trabalho infantil. E iremos utilizar nesse seminário a palavra quanto à questão da aprendizagem, dos programas de aprendizagem como forma de combate ao trabalho infantil. Pensar na questão do trabalho infantil é, sem dúvida nenhuma, proteger a criança e o adolescente. E o direcionamento que a nossa sociedade deve dar para esse público é o direcionamento da educação, é o direcionamento da escolaridade. O trabalho infantil aqui em Franca é algo que nós precisamos descobrir. Além das ruas, das vendas dos meninos que ficam vendendo doces, mesmo na rua, ele acontece muito mais dentro de casa, a gente sabe, do que com empresas. Então o nosso município precisa fazer um diagnóstico sobre isso. Mobiliza não só as empresas, os empresários, mas toda a sociedade de maneira geral para que olhe de outra maneira, não é? Para o trabalho infantil e a aprendizagem vem exatamente de encontro como uma solução para tantos casos que a gente encontra aí no mercado de trabalho de crianças e adolescentes que estão aí desenvolvendo atividades que não são pertinentes, não são adequadas e não têm o acompanhamento.